Opa, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica de Vim. Eu gosto muito de Vim, vocês sabem, né? E tem um jeito de fazer edição aqui que mudou minha vida, cara. Mudou o jeito de editar código. Eu abri um HTML qualquer, isso aqui é o Readme do WordPress. Não importa, só pra... Eu precisava abrir um arquivo que já estivesse pronto aqui. Bom, super comum que você esteja aqui no meio de um arquivo e... Deixa eu colocar aqui, por... Nessa posição aqui, olha só que legal. E eu quero mudar o valor do atributo HF aqui, não é? Então, como é que eu posso fazer isso, ok? Tem vários jeitos de fazer. Eu posso, por exemplo, colocar T maiúsculo e aspa dupla. Ele vai lá pro começo. E aí eu posso colocar V, de visual, ele tá em modo de seleção. T, aspa dupla, foi até o fim. É muito comum fazer isso, ok? Você vai até o começo e depois seleciona até o fim. Agora, o Vim tem atalhos pra você selecionar blocos. Blocos que ele consiga reconhecer. Então, por exemplo, esse aqui é um bloco de aspa dupla. Pra eu selecionar esse bloco, V e aspa dupla. Ok? Então, é isso. Em modo visual, vou botar em modo visual. Então, tô em modo visual, olha lá, tô fazendo seleção, ok? E aí, onde tá o meu cursor aqui? Eu vou executar e aspa dupla. Olha aí que legal. Ele selecionou tudo que tá dentro de aspa dupla. Também funciona com parênteses, funciona com chave, com aspa simples, com colchete. Colchete, é maravilhoso isso aqui. Muito, muito legal. Agora, tem um detalhe interessante que funciona a mesma coisa, só que ao invés de eu colocar um carácter como chave, colchete, parênteses, eu posso apertar a letra T. A letra T vai funcionar com tag. Então, por exemplo, aqui eu tô numa tag A, né? Eu quero selecionar o conteúdo a partir de dentro da tag A. V e T. Pronto, olha lá. Selecionou o conteúdo, o que tá dentro da tag A, ok? Se eu quiser selecionar a tag inteira, com o conteúdo e tudo, ao invés de I, eu vou usar A, V, A, T. Olha lá. Selecionei a tag toda, ok? A mesma coisa também dentro do atributo aqui, olha só. V, A e aspa dupla. V, A, aspa dupla. Selecionou tudo, incluindo as aspas, tá? Então, um jeito simples de você selecionar o valor de uma variável, selecionar uma tag toda e tal. E além de V, que é o modo visual, você pode usar um comando. Então, você pode usar o comando C, que é o change, pra remover o conteúdo e já pôr no modo de inserção pra você. Você pode usar o comando D, que é o delete, pra apagar o conteúdo. Uma porção de comandos que você pode usar aqui, tá? É basicamente os comandos de edição do VIN mesmo, ok? Então, por exemplo, eu quero apagar esse link aqui, tá? Não quero o link aqui. D, A, T. Pronto. D, A, T apagou a tag inteira, ok? Agora eu quero trocar esse spam por alguma outra coisa, tá? Eu vou digitar outra coisa no lugar do spam. C, A, T. C, A, T. Abra o arquivo X no seu navegador, ok? Do ESC. Então, é isso, ok? C, de change, a, T, a tag toda, incluindo a tag, e, T seria só o conteúdo dela, ok? Então, quero mudar aqui, por exemplo, wp-config-php. Quero mudar esse conteúdo. Então, é C, I, T. Ele vai dentro da tag code mudar o conteúdo. C, I, T. E aqui eu posso digitar o que eu quiser, ok? É isso. Essa dicasinha aqui fez bastante diferença na minha edição. Ah, sim, tem um negócio que é importante, cara. V, aí eu vou digitar A, T. Selecionei a tag inteira, né? Eu posso digitar A, T de novo e ele vai para o pai. Olha lá. E agora eu vou digitar IT e ele vai para o pai, só que selecionando só o conteúdo, ok? Então, às vezes você está aqui no meio do código, assim, e você diz, puxa, eu queria remover todo o conteúdo dessa OL, mas aí como é que eu faço? Tenho que voltar lá no começo, selecionar e tal. Então, você vê A, T, A, T e T. Vai subindo na hierarquia do HTML, pronto. Está lá. Selecionei tudo o que tem dentro da OL, tá? Deixa eu fazer o mesmo tipo de coisa. A jQuery aqui vai estar toda compactada, mas não faz mal. Vou mostrar para você como seria isso também com JavaScript. Então, eu vou, deixa eu ver, eu vou aqui. Aqui, olha só. Estou aqui dentro e estou dentro de uma função aqui, está vendo? E eu quero apagar todo o conteúdo dessa função, DI chave, pronto. Apaguei o conteúdo da função, ok? Ou, quero, daqui de onde eu estou mesmo, então, vou voltar lá, aqui. E eu quero selecionar todo o conteúdo da função pai, VA chave e chave, pronto. Selecionei todo o conteúdo da função pai dela, ok? Então, quer dizer, a mesma coisa funciona no HTML, funciona no JavaScript e em qualquer linguagem de programação que você estiver usando aí, que tem essa estrutura, tá? Caractere de início e fim vai funcionar também. É muito, muito útil, beleza? Bom, Vim é meio abstrato aí se você não viu os fundamentos de Vim, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Se você viu esse vídeo e falou, nossa, que legal, mas não consigo usar nada do Vim. O cara está fazendo mágica aí, mas queria aprender o básico, como é que começa nisso aí e tal. Já vou te avisando, não é fácil assim, né? Vim é um negócio que você tem que estudar. Mas a gente publicou um curso grátis de Vim. Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Se você olhou isso aqui e se interessou por Vim, ah, quero aprender a usar esse editor aí para fazer chover no terminal também, clica no link aí embaixo, tá? Você vai deixar seu e-mail, vai assinar a nossa lista. A lista é super legal, a gente manda só dica legal para a lista. Então, clica no link, assina a lista, você vai ver, vai poder aprender Vim lá também, ok? É isso aí. Deixa também seu comentário, tá? A gente adora receber comentários. Eu leio todos os comentários. Nem sempre respondo a todos, porque não dá tempo, mas eu tento responder todos. Mas eu leio todos os comentários. Os comentários são ouro para a gente, tá? O pessoal elogiando o canal, dando dica, dando sugestão e até reclamando do que não gostou. Ajuda a gente a continuar isso aí. Dá ânimo para a gente continuar gravando vídeos aqui, beleza? Então é isso aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.